Fala galera! Beleza? Pelão aqui! Tô conversando mais este vídeo de treinando com a Pelão. E bom galera, nesse vídeo a gente vamos continuar aqui a nossa saga para tentar descobrir qual é o segredo para ser muito bom no PVP. Me desculpa se meu artigo estiver cortando um pouco. Eu estou aqui com o kit lá de spawn. Bom, teve um inscrito que falou que estava jogando em Chaos, aí ele falou que conseguiu matar 9 pessoas. Nossa, o FPS está um lixo. Conseguiu matar 9 players sem morrer. Mas, obviamente, ele deve ser bom no PVP, né? Para ele conseguir fazer isso. Porque eu consegui matar 2, eu acho que 3, não, 2. Então eu matei 2 no último vídeo, se não me engano. E... eu matei 2 players e morri. Então é meio difícil fazer isso. Mas vamos lá. Vamos tentar matar mais dessa vez. Ele deu uma dica de aumentar a... A... Eu acho que eu matei demais. A acessibilidade, galera. Ele falou que eu vou aumentar a acessibilidade para ajudar no PVP. Falou assim, aí agora eu pus 130. Vamos ver como vai ficar. Tá? Bom, então vamos começar aqui. Não tem muita enrolação. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue desesperar qualquer última vez. Está mais lag dessa vez. Vamos entrar aqui para dentro, porque aqui dentro é o fluxo, né? Aqui dentro é o fluxo. Ah, meu Deus. Tem um... Meu Deus. Tem um cara aqui. Ó, já matei um, galera. Já tem um kill. Uhuuu. Já tem um kill. Espera. Acho que tinha alguma coisa a Deus lá, porque... Senão ele não teria... É... Ele estaria... Estava pegando alguma coisa lá, velho. Ai, está bastante lag. Deixa eu ver aqui. Não, não peguei nada. Está bastante lag. Calma, os FPS. Deixa eu comer aqui. E... Já tem um cara lá, ó. Bora lá. Um breaking case? Ah, não. É normal. Porra. Ué, buguei. Que porra é essa, mano? Ah, buguei. What? Como assim? Ah, mano. Sério isso, velho? Aí chega o cara aqui de me matar. Quer ver? Tá. Eu estou andando no shift, mano. Pra... Pra... Num lugar, mano. Como assim? Olha só isso, velho. E galera... Vai acabar a energia. Tá... 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 Eu vou sair com essa Verdade. Até por isso Ah, é o D-man ali. Eu vou morrer já. Ah meu deus, meu deus, muito lag, sério de uma minguita me ignorando velho, quer dizer, esse deus é noob velho, é muito noob, você viu, ele não tenta matar o cara velho, tá, eu vou morrer, já preciso esperar, vou ser lag, mas, eu acho que ele não está dando mais queda aqui, de energia, bosta velho, tá, tá, vamos lá, vamos lá, agora parece que ele não está dando mais queda, ó, 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 ai, consegui, ai meu deus, foi muito pra frente, ai, tem um dima aqui, né, não tem mais não, tem um cara ali, ai meu deus, você é um cara, não tem não, meu deus, tá bastante lag, ai meu deus, tá muito lag, ixi velho, esse também não é muito bom, bom mano, é, vou ter que diminuir um pouco aqui, porque, eu acho que pode ser pra casa desse, tá dando uma certa lag, agora eu vou colocar o caminho, 15, aí, 10, calma, se faça, tá bom, por causa da que, pode ser isso, se faça, olha isso, não, tá voltando, é, tá voltando, eita, meu deus, esqueci o armador, nossa mano, eu tô na raiva disso, olha só, onde essa, budega joga a gente, mano, tá, lá, isso, tô vendo esses caras abdinton de arco aqui, hein, Ai, velho, aí chegou o outro aqui, mano Porra Ai, que ódio, mano Atentamos só um até agora Mas dessa vez mais leve do que a outra, hein Porra Bom, vamos lá Vamos lá, então Ai, meu Deus Meu Deus Sumiu tudo o FPS Ai, olha o outro tacando flecha aqui, mano Sai fora, velho Já morri, já Ah, mano, olha só isso, velho Ai, não dá, não Que ódio Tá muito leve Tá Vamos lá Eu vou pegar aqui Bom Talvez possa ser, galera Por causa do Talvez a sensibilidade pode ajudar No PVP sim Só que o problema é que como tá bastante leve aqui E esse cara aqui sem armadura, velho Pega ele, né É uma menina, mano Porra 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 Sem armadura Tava me batendo na porrada mesmo Talvez seja nova aqui no server Tá, nós temos que esperar aqui, galera Porque como nós é noob A gente tem que ficar aqui Esperando os carinhas mais noobs também, né Deixa eu ver essa daqui Também Ai, tá travando Tá Pode vim Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Ah, meu Deus Eu vou morrer ainda Eu vou morrer ainda Morri Morri Ah, mano Cê viu, velho É culpa do lag, mano Por isso eu sou ruim no PVP É culpa do lag Não tem É, é Não tem outra explicação E meu Acho que vai estar Meio cortado, galera Então peço desculpa de novo Tá bom Mas Eu tô fazendo o possível Pra Não dar lag, né Ai, olha só isso Ah, não Ah, não Isso aqui não Não tem nem passar assim, não Ai, meu Deus Olha o outro aqui Ai, a menina aqui Ai, a menina aqui Meu Deus Eu acho que não é só pra mim, não Acho que eles também Eles também estão lagados Porque eles estão batendo no nada Tá vendo Porque Eu acho que Não sei Eu acho que eles também estão lagados, galera Porque Cê viu o jeito que tá Tá tudo Você viu Ele começou a bater no nada Eita, porra Eu acho que pode ser o servidor Tá Vamos entrar aqui já pra dentro Olha só isso, mano Olha só isso, mano Não Se isso aqui for no servidor mesmo Nem fudir Mas aguenta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é preciso do kill Vai Ah, mano Eu vou morrer pra ele ainda Nossa, que ódio Nossa, que ódio Tá, nós matamos dois até agora Foi aquela Meu Deus Meu Deus Mano 10 FPS aqui, velho Putz Olha só o outro Sai daqui, mano Olha só isso Ah, morri já Morri Que raio Não 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 tô acredita nisso Galera Se você não sabe Que série é essa É uma série Pra eu explicar melhor Eu explico melhor No primeiro episódio Então acesse o primeiro episódio Ó, já ganhei mais um kill 3, galera Ui, ui, ui Consegui correr Meu Deus Mal, tô morrendo Ah, mano Olha o cara aqui Velho Ele tá todo lá Ai, meu Deus É Pagada mesmo Bom É 3 kill, né, galera 3 É, foi 3 É Então eu vou deixar Ah, vou deixar o servidor Na descrição de novo Beleza Primeiro episódio Eu também deixei Mas se você não sabe Que série é essa Entra aí Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu No primeiro episódio Eu tô clicando direitinho Vem, vem, vem Vem Ai, meu Deus Olha só isso, mano Ah, mano Olha o outro Chega por trás Ali, velho Tá Vão, 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 vão Lá Bom, galera Matamos Até agora Morremos umas 15 vezes Mas Fazer o que, né Ai, meu Deus Já tem um carinha Atrás de mim Aqui Deixa eu já Ai, meu Deus Olha só isso, velho Vai, vai, vai Ai, meu Deus Matamos Matamos 4, galera Já ganhamos mais kill Do que no outro episódio Beleza Ah, esse aqui Vai ser Perfect Vai, 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 vai Volta, volta Aqui, velho Volta, volta, volta Aí eu vou seguir ele Que eu nem sabia Ah, mano Eu nem sei o que eu tô seguindo Eu vou morrer Eu sei disso Ah, mano Olha só Eu também tô querendo ir com cara de arco Ah, morri Tô com meio coração Olha só isso Ah Eu matei Não, matei não Sei lá Sei lá Ah Bom Matamos 4 Pelo menos Galera Vamos ver se nós matamos mais um aqui Tá um pouco lag Um pouco não Bastante Minha voz Tá gravada Ai, volta, volta Aí Vamos lá Vamos lá Ah, meu Deus Mais um kill, galera 5 Ah, meu Deus É que não consegui não Ah, meu Deus Puts Galera Nós conseguimos 5 Morremos 30 mil vezes Mas isso aí não Por enquanto A gente tá Cantando a quantidade de kill Que a gente vai fazer Olha Só eu vim pra cá Já ficou até Uma elizinha Só foi só eu falar Tá preula Bom, galera Então É Eu vou terminando esse vídeo por aqui É Entra nesse servidor Eu vou deixar ele aí na descrição É o servidor da Coelha Gamer Ela joga aqui também Mas a BB E uns pessoal lá Que ele é muito Eu gosto muito desse servidor Eu O kit PVP dele Eu acho muito foda Mas é isso É Deixa seu like aí Se você gostou desse vídeo Se você não gostou Deixa seu dislike Comenta aí pra mim O motivo de você ter gostado O motivo de você não ter gostado É isso Valeu Falou e Tchau